Vou falar sobre segurança pública. Na convenção do PSB que ela lançou como candidata, a senhora já falou de uma forma muito forte sobre atacar o problema da Cracolândia. O seu programa, por exemplo, fala sobre fechar possíveis lojas que vendam celulares roubados, que ajudam a financiar o crime na região. Mas o problema é muito maior, né? Uma operação da Polícia Civil, nas últimas semanas, mostrou que até guardas da GCM estavam participando aí de algumas atividades ilícitas na região. A senhora já tem esse diagnóstico? Como resolver esse problema? Eu vou concordar com o que você trouxe, Bruno. Para mim, a primeira parte é você enxergar que tem doente e tem bandido na Cracolândia. E qualquer abordagem que ignore um desses dois, ela vai falhar. Falando do bandido, é um sistema criminoso que lucra por baixo 200 milhões de reais por ano, que se espalhou pela cidade, são mais de 70 pontos de Cracolândia, Cea Gespe, na Avenida Irvante, na Zona Sul. E a gente está vendo esse sistema corroer nossa cidade. E eu venho fazendo há alguns meses perguntas que a Prefeitura ou não tem coragem de se fazer, o prefeito, ou se faz, mas não quer responder. Tem ferro velho envolvido? Parece que tem. Por que continua funcionando? Tem hotel lavando o dinheiro do crime? A Polícia Civil diz que tem. Por que continua funcionando? Tem agente público corrompido? Estão dizendo que tem também. Por que essa pessoa ainda não foi afastada, não foi investigada? E aí, como que a gente desmonta esse sistema? Se fazendo essas perguntas e trabalhando com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Não é à toa que uma das minhas principais propostas para a segurança é que toda a subprefeitura tem um centro de controle e segurança para que essas três forças possam atuar conjuntamente. Porque aí, quando você coloca a câmera, usa a tecnologia e complementa o trabalho uma da outra, ao invés de ficar se atrapalhando, se desfazendo, a gente tem alguma chance de enfrentar. E aí, só para falar da outra parte, que é igualmente importante, a gente tem ali mil pessoas que estão doentes e que são usadas como escudo humano. E essas pessoas não encontram hoje no serviço público uma vaga. Eu falo porque eu olhei os números. São Paulo tem 1.300 psicólogos. Se soma público e privado, tem 1.500 leitos de psiquiatria. Não faz nem cosquinha. Não é verdade que quem está na Cracolândia, se quisesse, e a maioria quer, e pudesse ser internado. A gente não tem vaga. Então, quando eu viro e falo, toda UBS vai ter uma equipe de saúde mental. Quando eu me comprometo, todo hospital municipal vai ter uma enfermaria de psiquiatria, é para que a gente possa acolher essas pessoas. E acabar com essa porta giratória, que a pessoa é internada e ela volta para a rua, porque não houve a reconstrução de um vínculo familiar, não se criou uma porta de saída por meio do trabalho, por meio do emprego. E aí, vou finalizar aqui. Eu tenho um compromisso muito forte com a saúde mental. Eu criei a primeira bancada da saúde mental do Congresso e fiz isso. E estou aqui, em grande parte, porque perdi meu pai muito jovem para o Crac, com 39 anos de idade. E eu vi isso com meu pai. Meu pai sempre quis se internar, nunca encontrou uma vaga no serviço público. Então, a gente vai ter coragem e vai trabalhar conjuntamente com as polícias para sufocar esse sistema criminoso, mas a gente também vai ter coragem e vai trabalhar com humanização para acolher hoje quem está doente. Rodrigo. Obrigado.